Boa tarde, inicialmente eu queria mostrar para vocês o que nos motiva pesquisar com PASSE, hoje lá em Uberaba já consegui distinguir em cardiopatas, pacientes HIV, adultos, neonatais e será mesmo que a oração, o PASSE, a conversa com os pacientes, será que melhora alguma coisa para o paciente? E enquanto espírita a gente sabe que melhora e a gente quis comprovar isso, então a gente é muito estimulado a pesquisa por conta disso. E o título do trabalho é Efeitos da Terapia Espírita Complementar sobre Ansiedade e Afetos Negativos e Positivos em Pacientes com HIV e AIDS Hospitalizados. Foi feito um ensaio clínico randomizado. A coordenadora do trabalho é a Elida, ela é fisioterapeuta lá do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a doutora Elida. Eu, acadêmica de medicina do sexto período, Lohana Gutierrez Bazaga. A nutricionista e mestre, futura doutora Adriana Paula Silva. E a doutora endocrinologista Maria de Fátima Borges, que é a presidente da AME lá de Uberaba. A gente sabe, segundo a Organização Mundial da Saúde, que 450 milhões de pessoas vivem com uma doença mental ou transtorno comportamental em todo o mundo. Os estudos atribuem este fardo, em parte, à cronicidade da doença e à falta ou acesso limitados aos serviços de saúde mental em todo o mundo. Os transtornos de ansiedade, eles são muito comuns em pacientes imunossuprimidos. Em relação ao HIV, a imunodeficiência humana, que a partir de agora eu vou falar como HIV. As prevalências dos transtornos ansiosos em HIV são muito altas e a gente tem dados que internacionalmente é 45% essa prevalência e no nosso país a prevalência é de 47%. Essa foto foi autorizada e faz parte do nosso trabalho. A gente sabe que a medicina integrativa, ela é um sistema de cuidado superior e ela enfatiza o bem-estar e a cura de toda pessoa. Isso vai gerar pra gente aquele conhecimento que a Organização Mundial da Saúde hoje já aborda em alguns dos seus textos, que é em relação ao conceito de saúde, que abrange a dimensão bio, psico, sócio e espiritual, né? E a medicina integrativa, ela se baseia em abordagens convencionais e complementares e também de medicina alternativa. Hoje, o uso da medicina integrativa vem crescendo significativamente em todo o mundo. E além disso, no contexto de um relacionamento físico-paciente, ela gera também suporte e é efetivo. Em relação à terapia espírita complementar, a gente utilizou lá a oração, o passe espírita, a fluidoterapia, que é a água fluídica ou magnetizada, a caridade, a educação espiritual, entre outros, né? E a hipótese do nosso trabalho é que a terapia espírita complementar, ela pode reduzir, sim, a intensidade, a ansiedade e os afetos negativos e elevar o afeto positivo em pacientes com HIV e AIDS hospitalizados. A gente sabe que os afetos negativos, eles são, de certa forma, as causas das nossas doenças, isso enquanto espíritas. E por isso é tão importante a gente saber estatisticamente o que que esses afetos negativos podem melhorar, se podem ou não melhorar com o passe. Porque, consequentemente, se a gente diminui os afetos negativos, a gente está atingindo a causa das doenças. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar os níveis de ansiedade, afetos positivos e negativos em pacientes convivendo com HIV e AIDS hospitalizados, submetidos à terapia espírita complementar associada ao tratamento convencional comparado com o tratamento convencional. O que que a gente precisa entender? Que em momento nenhum, a terapia espírita complementar, ela veio para substituir a terapia convencional. Pelo contrário, a gente espera associar ela e a gente sabe que o passe não é a única terapia complementar que existe. Aqui são algumas imagens, tanto da capela, do momento de prece, de oração que acontece antes, da água fluidificada ou magnetizada, do momento de passe com os nossos pacientes, em dois momentos diferentes. E todas essas fotos foram autorizadas pelos membros do trabalho. Qual que foi o tipo de estudo? O estudo foi um ensaio clínico randomizado, prospectivo. E quanto ao cegamento, os avaliadores, eles não conheciam sobre a alocação individual dos participantes aos grupos de tratamento. Isso é muito importante, porque é fundamental para a gente conseguir o mascaramento. Esse trabalho, ele foi realizado na unidade de doenças infectoparasitárias, conhecida por nós como o DIP, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesse setor, ficam nove leitos e a maioria dos pacientes que acabam passando por lá, apesar de ser uma unidade de doenças infectoparasitárias, são os pacientes HIV positivos. E esse trabalho, ele tem a aprovação com esse número. A gente, lá na faculdade... Só um minutinho. A gente lá na faculdade, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele aprovou o consentimento livre e esclarecido... Não, desculpa. Ele aprovou esse trabalho de modo que a gente possa fazer outros trabalhos. E não apenas esse. Então, a gente conseguiu, através dessa aprovação, para que a gente possa também aplicar com outros pacientes. E eu acho importante falar isso daqui, porque a gente acaba ganhando muito tempo nas pesquisas por ter essa aprovação. E, além disso, teve o termo de consentimento livre e esclarecido, que foi assinado pelos familiares. E depois da assinatura desse termo de consentimento livre e esclarecido, os pacientes foram incluídos nas pesquisas e, assim, foi realizado o mascaramento. No qual faz com que os participantes não saibam qual é o tipo que eles vão estar participando. A randomização, ela foi elaborada através de uma lista, no qual foi usado um programa do Excel, em que a gente conseguia diferenciar, sem a gente saber qual... Sem a gente escolher qual era o tipo que aquele paciente participaria. E aí foram inseridos no grupo controle, inicialmente, o primeiro paciente, e o segundo paciente no grupo de intervenção, que era o que recebia a terapia espírita complementar. E, assim, sucessivamente. O terceiro que se encaixava ia para o grupo controle. O quarto que se encaixava ia para o grupo de intervenção. Em relação aos critérios de inclusão, os pacientes com HIV AIDS precisavam estar internados na unidade, na UDIP, precisavam ter acima de 18 anos, ter capacidade de comunicação e compreensão verbal para participar das entrevistas, e também ter entre 2 e 60 dias de hospitalização. Todos esses pacientes receberam atendimento psicológico diariamente. E é importante a questão da compreensão verbal, da comunicação, porque eles respondiam, né, através... Eles mesmos respondiam às escalas. Então, precisava dessa participação deles. E os critérios de exclusão? Tanto pacientes em tratamento psiquiátrico para ansiedade e depressão eram excluídos, como também aqueles que não completavam a maioria das questões, dos questionários. Um dos questionários, ele é longo, então nem todos os pacientes tinham a paciência para responder. Então, aqueles que não respondiam tudo, eles também eram excluídos. Aí aqui, eu tenho para vocês, de modo que a gente colocou no nosso trabalho, que foram selecionados, foram abordados 58 pacientes. Desses 58 pacientes, 5 recusaram, 3 receberam tratamento para ansiedade ou depressão, então eles recebiam tratamento para ansiedade e depressão, então eles também foram excluídos. E 2 não preencheram a maioria das questões. Ou seja, dos 58 que a gente abordou, 10 foram excluídos por causa desses motivos. Então, foram randomizados 48 pacientes, 24 para um grupo e 24 para o outro grupo. Porém, no final, a gente tinha num grupo apenas 23 e no outro 21. Isso aconteceu porque no grupo controle, um paciente teve alta, então ao invés de 24 a gente tinha 23 pacientes, e no outro grupo, 3 pacientes descontinuaram a nossa pesquisa. Então, eles tiveram também que ser, né, serem excluídos. Então, por fim, foram feitos com 44 pacientes. Foi feito. Aí, aqui, em relação ao material e aos métodos. Só vou falar uma coisa só para eu não esquecer, na verdade. É que aqui está 30 minutos, 30 minutos, mas a gente tem 20 minutos para apresentar. Então, às vezes, se eu estiver falando muito rapidinho, é por causa disso, viu? Em relação aos materiais e métodos. A gente utilizou a escala analógica, visual de ansiedade. Que é essa daqui, a escala analógica, visual de ansiedade. Eram feitos, ela era aplicada com os pacientes todos os dias, antes e depois da intervenção. Aqui eu vou tentar explicar ela um pouquinho. Vocês podem ver que tem aqui o dia que a gente colocava o nome do paciente, todos os dados, se era antes ou depois. E tinham essas perguntinhas. Você está ansioso? Como classificaria sua ansiedade? A gente pedia para eles fazerem um círculo para medir a ansiedade no momento. Então, a gente tinha 100 até muito. Essas carinhas significam felizes ou tristes, mas indicam 10 e 0. Como assim? Sem ansiedade, o paciente recebia 0. E com ansiedade, ele recebia nota 10. Em relação aos afetos positivos e negativos, a gente conseguiu avaliar através da escala de bem-estar subjetivo. Ela foi construída por Albuquerque e colaboradores. E ela avalia um único instrumento, em um único instrumento, que são através dessas perguntas, não somente os afetos, os componentes afetivos, que englobam eles, os afetos negativos e positivos, que foram os que a gente avaliou. Ela também avalia os não afetivos, que tem a ver com a satisfação com a vida. Porém, os não afetivos, eles não eram bem-vindos ao nosso trabalho, porque as perguntas tinham palavras, por exemplo, ultimamente você está satisfeito. Então, essas palavras demandavam de um tempo que a gente não tinha, porque foi um trabalho feito apenas em três dias de pesquisa. Essa escala, a subescala de afetos, que engloba afetos positivos e negativos, a gente tem 21 perguntas referentes a afetos positivos, que são itens, e a gente tem também 26 itens que são referidos a aspectos negativos. Cada item pode ter resposta entre 1 e 5. O 1 é o mínimo, que significava nem um pouco, e o 5 significa extremamente. Então, eu vou pular esses slides por causa do tempo. Então, em relação à análise estatística, como que a gente fez? As variáveis categóricas, elas foram analisadas utilizando o teste quadrado, ou o exato de Fischer. E os dados de medidas respectivas de afetos positivos e negativos, foram analisados pelo teste de Wichon, e a ansiedade pela análise de variância de Friedman. E as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas, apenas quando era maior que 0,05. Aí, aqui nessa tabela, a gente queria trazer para vocês algumas características dos participantes. As características de ambos os grupos, elas eram muito semelhantes, e as idades variavam de 24 a 78 anos. E aqui a gente trouxe também para mostrar para vocês como eram semelhantes. A terapia espírita complementar foi comprovado que ela reduz os níveis de ansiedade. A gente conseguiu, através dos gráficos, perceber que entre os períodos basal e após o primeiro dia, e após o segundo e o terceiro dia, houve, sim, diferença entre os grupos, no qual os scores para a ansiedade diminuíram, e as diferenças entre o dia 2, antes e depois da intervenção, também foi significativa. Para vocês tentarem entender um pouquinho, a gente passava a escala antes da primeira intervenção, do primeiro dia, e depois do terceiro dia. Porém, a gente também, para fazer um tipo de análise, porém, outro tipo de análise, era através das escalas que a gente colhia, antes de cada dia, e depois de cada dia. Está claro isso? Ou está confuso, está claro? E além disso, a terapia espírita complementar, ela também reduziu os afetos negativos. E é aqui que a gente traz a maior importância. Porque se afetos negativos são importantes para o desenvolvimento da doença, são as causas da nossa doença, se a gente diminuir esses afetos negativos, a gente, consequentemente, vai estar atuando na causa da doença. E além disso, como benéfico, a terapia espírita complementar também elevou os afetos positivos. E para concluir, os resultados, eles revelaram redução dos níveis de ansiedade e, consequentemente, dos afetos negativos em pacientes HIV-AIDS, expostos à terapia espírita complementar, em comparação com o tratamento convencional. E isso tem que ficar muito claro, que em momento nenhum a gente deixou de oferecer para esses pacientes o tratamento convencional. E é isso. Um pouquinho diferente da outra pesquisa, que a gente avaliou na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, esse trabalho aqui é falando da Universidade de Uberaba, que é da qual eu participo, a instituição que eu estudo. A gente tem a felicidade lá de conseguir ter um dia em que só acadêmicos participam. E um dia de passe em que só acadêmicos participam. E eu tentei trazer um pouquinho para vocês dos benefícios que a gente acredita que faz para os acadêmicos. E quem participou desse trabalho foi eu, a Elida, o Claudi Udi, está errada, é Claudi Udi, um professor da veterinária lá do nosso hospital, a Amanda Sansônia, a Paola Fernandes, Ana Luíza Ribeiro e a Miriam Cristina, na qual eu tenho alegria hoje de estar aqui junto com a Paola e com a Miriam, que todas essas são acadêmicas de medicina lá da Universidade. E além disso, a gente também acompanha a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, aliás, de Uberaba. Em relação ao conceito de saúde, a gente sabe que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela adota como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Mas a gente já pode, sim, acrescentar aí a questão da espiritualidade, porque no dia a dia a gente sabe quão importante é. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já cita em muitos dos seus textos, principalmente em cuidados paliativos, a questão da espiritualidade, né? A importância. A capelania espírita, ela oferece o apoio espiritual, emocional e social aos enfermos, aos pacientes, aos seus cuidadores, que são muitas vezes familiares, e também aos colaboradores do hospital. Nessa questão de colaboradores do hospital, a gente engloba não só os profissionais, mas também os acadêmicos. E não só profissionais da área da saúde, mas também da área administrativa, da área de limpeza, que, querendo ou não, fazem parte também do processo de tratamento, né? São importantes. O hospital em que foram realizados os pastos espíritas é o Mário Palmeiro, que é o hospital vinculado à Universidade de Uberaba, na qual eu estudo. O curso de medicina lá hoje tem 15 anos, e a gente tem outros cursos da área da saúde também. O objetivo do nosso trabalho é diretamente relatar a inserção da capelania espírita em um hospital universitário. Os materiais e os métodos utilizados. Os recursos terapêuticos foram o atendimento fraterno, a oração, o passe espírita e a entrega de mensagem espírita. Esse atendimento fraterno e o passe espírita, a gente recebeu um treinamento, antes da gente começar o trabalho, em que algumas pessoas de centros espíritas da nossa cidade foram até o hospital e deram um treinamento pra gente sobre o passe, sobre a melhor forma da gente abordar também os familiares. E, diante de algumas circunstâncias que poderiam surgir, como que a gente procederia? E, em relação ao atendimento fraterno, ele pode ser adotado não só em pacientes que receberam o passe espírita, ele também pode ser adotado em pacientes, muitas vezes, de outras religiões que não recebem o passe espírita, mas que aceitam a nossa conversa. E a entrega da mensagem, ela vinha dos centros espíritas mesmo, no qual a gente pega a mensagem e leva para os pacientes. Em relação à oração, nem sempre a gente fazia de... dentro dos quartos, muitas vezes a gente fazia em silêncio com os pacientes, mas a gente tem uma oração antes do trabalho, antes de ir até os quartos, a gente tem um preparo, numa salinha, em que a gente faz uma oração com o grupo. Mas aqueles pacientes que pedem para a gente fazer a oração em voz alta, no quarto, a gente também faz. E alguns até pedem para fazer a oração no nosso lugar. A gente utilizou lá dentro do MPHU, que é o Mário Palmeiro Hospital Universitário, a enfermaria de clínicas médica e cirúrgica, e as maternidades. Tanto do SUS, quanto do particular, porque 40% do nosso hospital são leitos particulares. Além disso, a gente ia também, a gente vai também nos CTIs adulto e neonatal, que ficam pacientes do SUS e do particular juntos. E nesses locais, a gente não oferecia somente aos pacientes, a gente oferece também aos familiares, a gente oferece até aos visitantes, quando tem visitantes, né? E também aos profissionais do setor. Em relação aos resultados, a gente teve 79 encontros, no qual eram feitos semanalmente, uma vez por semana, um encontro de uma hora, e de outubro de 2015, foi quando começou o nosso trabalho. Até dezembro de 2015, que é onde vem os dados, a gente teve 6.400 pacientes, ou colaboradores, ou acompanhantes, familiares, abordados. Destes, 1.028 foram nos últimos meses de 2015, e 5.372 foram em 2016. Lembrando que, nem todas as quintas-feiras, a gente conseguia ir em todos os setores do hospital. Apesar da demanda, o nosso grupo é pequeno, então a gente não conseguia atender a todo o hospital. Então a gente selecionava os setores, e através de uma ficha que a gente preenche durante a atividade, a gente consegue saber o setor que a gente vai, quem preencheu a ficha como responsável, e dentre os pacientes, os que aceitaram e não aceitaram, dentre os colaboradores, os que aceitaram e não aceitaram, e dentre os acompanhantes, os que aceitaram e os que não aceitaram. É importante a gente destacar que 5.049 aceitaram o passe. 1.351 não aceitaram o passe. Lembrando que no total foram abordados 6.400 pessoas. Ou seja, foram 82,57% aceitações. E foram negados 17,43% durante esse período. Aí eu trouxe pra vocês um relato de caso que eu vou comentar aqui, de um paciente que tem 20 anos, ele foi baleado por vários motivos, eu vou relatar, e ele foi parar no nosso hospital com algumas úlceras, e ficou internado lá mais de 30 dias. A gente, enquanto acadêmico, conheceu ele através da semiologia, através das matérias que nos eram solicitadas pra abordar os pacientes. E numa quinta-feira, a gente ofereceu o passe pra ele, e eu não sei se porque ele conhecia muito a gente, ele aceitou. Na época, ele não se dizia espírita, e ele relatou pra gente lá, através de uma palestra que ele deu pra gente, em que no dia que a gente abordou ele, com o passe, que ele tinha pensado em suicidar. Porque ele, diz ele que já estava sofrendo muito, e então decidiu contar um pouquinho da história dele pra gente. E ele é um paciente que, o irmão dele faleceu, através de dívidas de droga, e ele por vingança, procurou o moço que matou o irmão dele, e matou esse moço, né, que matou o irmão dele. E, então, ele ficou preso, nisso ele tinha 17 anos, e ele ficou preso durante um ano e meio, quando ele saiu da cadeia, o tio do moço que ele matou, procurou ele pra matar, mas não conseguiu matar. E deu cinco tiros nele, no qual ele ficou paraplégico. E, muitas vezes, no dia a dia, se um paciente relata isso pra gente, enquanto acadêmico, a gente tem muita dificuldade de conseguir ajudar, auxiliar, oferecer, né, algum amparo. E, através da terapia espírita complementar, a gente conseguiu, efetivamente, atuar nesse paciente. E eu costumo dizer, assim, que a gente, enquanto espírita, a gente precisa crer, acreditar, que o passe, e todas as outras formas de intervenção, eles fazem parte, sim, do tratamento. assim como a gente lê, né, no médico de almas, as pessoas que estão dando passe, apesar de não serem formadas, e quando tem também voluntários, apesar de não serem profissionais da área da saúde, eles precisam entender que eles são fundamentais a isso. Porque se a gente que está como passista, e como voluntário, não acreditar nisso, como que a gente vai fazer com que o paciente acredite, né? E esse paciente, a saída dele do hospital, depois que ele começou a tomar o passe, foi, com certeza, diminuído o tempo dele de estadia. E ele gostou tanto que hoje ele voltou, ele pediu para trabalhar com a gente, e mesmo cadeirante, ele participa das atividades com a gente, na maioria das quintas-feiras. E é muito bom a gente ter esse retorno enquanto acadêmico. Porque uma das nossas dificuldades lá, é que tem pacientes que não entendem que a gente é também acadêmico. Então, às vezes, a gente está lá com algum professor correndo leito, né? Passando os casos, e há pacientes que chegam para a gente e solicitam o passe espírita. E a gente tem uma certa dificuldade em relação a isso. Mas os benefícios, eles são muito maiores, porque a gente consegue aproximar, de certa forma, não só dos pacientes, dos familiares, mas até mesmo da equipe, né? Que trabalha no hospital, de uma forma muito mais carinhosa, de uma forma amiga. E isso faz diferença também para o tratamento, para o sofrimento daquela pessoa, né? E, independente de religião, a gente sempre aborda todas as pessoas que a gente encontra e aqueles que não são da nossa religião, a gente consegue oferecer para eles uma palavra e, se forem católicos ou evangélicos, a gente também divulga o dia das outras intervenções terapêuticas que tem no hospital. É, a conclusão, né? Do nosso trabalho. É fundamental que os acadêmicos tenham compromisso. E isso é um dificultador para a gente, porque acadêmico em especial de medicina, que no nosso caso hoje lá só temos acadêmicos de medicina, eles têm muita dificuldade por conta do tempo, por conta das provas, aulas, né? E a gente percebe que só através desse compromisso que a gente alcança a confiança dos pacientes e dos familiares. Então, assim, já é premissa para que tudo dê certo, né? E, através do compromisso e da confiança, a gente vê esse alto índice de aceitação. A importância do trabalho, eu acho que eu já falei bastante, né? Em relação à importância, como é importante para nós e para os pacientes. Em relação também à necessidade do trabalho. Porque a psicologia do hospital, muitas vezes, não consegue atender a todos. e a gente consegue lá ter uma parceria em que a gente analisa aqueles pacientes que não estão recebendo a psicologia e que precisam muito, que muitas vezes a gente não conseguiu ajudar através da conversa, através do passe. A gente consegue ter acesso à equipe de psicologia e pedir, solicitar para que eles vão até lá. E eu acho que o nosso sonho, um dia, seria que a gente pudesse, sim, anotar no prontuário do paciente aqueles que receberam a intervenção. Porque, eu não sei se todos têm conhecimento, mas no Hospital do Câncer de Barretos, eles têm um trabalho de musicoterapia, que é uma terapia complementar. E lá, o musicoterapeuta, ele anota no prontuário do paciente, o dia que ele foi, o que ele fez com o paciente, o tipo de música que ele tocou. E isso, acaba que, para a equipe multiprofissional, que é o ideal, é o que a gente precisa para conseguir ajudar o próximo, aumenta muito mais a efetividade do tratamento. E a relação das atividades dentro do HU, ela permite o maior envolvimento dos acadêmicos, que participam como passistas ativos, semanalmente, sendo mais uma forma de cuidado integral ao paciente. Como eu tenho sete minutos, eu decidi trazer para vocês um vídeo, no qual a TV, a Globo, que lá no Triângulo Mineiro é a TV Integração, eles fizeram uma matéria com a gente, e desde já eu peço desculpa, porque eles vincularam a nossa atividade diretamente à Liga de Saúde e Espiritualidade. E a gente lá, na época, fez essa ratificação, mas na matéria que foi lançada, está assim. Então, vocês desculpem alguns erros, mas é para vocês também poderem conhecer um pouquinho das instalações do hospital, porque a gente tem muita dificuldade, já somos poucos, de parar o nosso trabalho para ficar tirando fotos, para poder trazer para vocês. Então, eu optei por trazer esse videozinho. Pesquisadores de duas universidades em Uberaba avaliaram durante três anos os efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. Os resultados foram surpreendentes. A prática é considerada pelos pesquisadores uma terapia complementar que pode ser usada em diversas situações clínicas em associação com a medicina convencional. O passe, segundo a doutrina espírita, é uma transferência de energia. Com a imposição das mãos sobre a cabeça das pessoas, o médium trata o lado espiritual de quem recebe o passe. A Rosângela veio em busca de purificação. É como se as mãos deles estivessem tirando tudo de ruim e dando clareza. É muito mágico, é muito bom. O Vanderlei é médium passista. Para dar o passe, é preciso estar bem de saúde física e em equilíbrio espiritual. Todos nós temos magnetismo e o passe espírita é magnético. Nós temos energia. Como que a gente sabe que tem energia? Fazendo eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então nós temos eletricidade no nosso corpo. E é essa transposição que a gente faz para a pessoa que está tomando o passe naquele momento. Essa transferência de energia pelo passe é amplamente estudada no mundo todo, independentemente da religião. Na doutrina espírita, na hora que se oferece o passe e nas outras atividades, não tem essa abordagem qual religião, de qual credo e qual crença. Então as pessoas vêm livremente para receber os passes, receber uns fluidos que irá favorecê-la. E será que a energia espiritual pode ajudar na cura de doenças? É o que pesquisadores de duas universidades em Uberaba, no Triângulo Mineiro, querem provar. Há três anos, o grupo composto por médicos e estudantes de medicina outros profissionais da área de saúde e voluntários de centros espíritas aplicam o passe em pacientes internados em hospitais. Tudo com autorização dos pacientes ou de familiares. A pesquisa avaliou os efeitos do passe nos pacientes, levando em consideração fatores psicológicos como ansiedade, depressão e sensação de bem-estar e fatores fisiológicos como a intensidade da dor, a tensão muscular e frequência cardíaca. Os resultados foram surpreendentes. Nosso objetivo principal é comprovar cientificamente os efeitos do passe-espírito na saúde dos indivíduos, tanto em recém-nascidos como em adultos. Nós tivemos, com os resultados dos recém-nascidos, uma diminuição na frequência respiratória, aumento das células de defesa dos linfócitos, das plaquetas, uma alteração na resposta hematológica. inclusive diminuíram as complicações e o tempo de internação dos recém-nascidos hospitalizados. Na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, acompanhamos o grupo de voluntárias que dão o passe em recém-nascidos. Antes, acontece um ritual de preparação, o que elas chamam de energização espiritual. Depois disso, elas ficam em silêncio e entram na UTI. fazem todo o processo de higienização, que é uma regra do hospital para se aproximar dos recém-nascidos. A mãe de um dos bebês nos autoriza a gravar o momento do passe. Duas voluntárias impõem as mãos na direção da pequena Annalise, que já estava um mês e meio internada. Ela nasceu prematura e teve complicações nos rins. Pelo menos três vezes na semana, ela recebeu o passe espírita. A mãe também ganhou a terapia espiritual. Ajuda bastante, viu? Eu, cada dia mais, estou vendo que Deus está ajudando bastante. Segundo a pesquisa, os recém-nascidos internados na UTI que receberam o passe ganharam alta em média sete dias antes dos bebês que não foram submetidos à terapia espiritual e tinham problemas semelhantes. Nos adultos, os resultados também surpreenderam. Os efeitos, tanto em adultos internados na enfermaria da clínica médica quanto nos cardiopatas, os efeitos foram muito similares. Houve redução da tensão muscular, houve redução da ansiedade, da depressão, nós encontramos nos pacientes hospitalizados, os adultos, e aumento da sensação de bem-estar. Ainda houve uma alteração fisiológica importante nos cardiopatas que foi o aumento da oxigenação periférica. Procuramos a médica delegada do Conselho Regional de Medicina em Uberaba para saber o que a sociedade médica em geral acha do passe espírita. Ainda não temos resultados concretos, as pesquisas científicas que envolvem espiritualidade, elas são as mesmas, elas seguem os mesmos padrões de pesquisas científicas, com orientação de quem está sendo pesquisado, conscientização, seguindo normas específicas das comissões de ética e de pesquisa das universidades, mas ainda não temos nada de concreto em relação a esses estudos. Estudantes de Medicina da Universidade de Uberaba chegaram a criar a Liga da Espiritualidade. Acompanhamos o ritual do grupo. Eles se reúnem uma vez por semana para dar passes em pacientes internados no hospital universitário. O trabalho é voluntário. De quarto em quarto, pela ala da enfermaria, eles oferecem a terapia espiritual, mas nem todo mundo aceita. Acabamos de entrar naquele quarto e só tinha uma paciente e a gente explicou para ela, que é o passe espírita. Porém, ela é evangélica, ela não aceitou. Então, a gente agradece e vai para o próximo quarto. Ao todo, 81 pacientes foram convidados a participar da pesquisa. Nove se recusaram. A aceitação do passe foi de quase 90%. O trabalho científico deverá ser publicado em breve em uma revista internacional da área médica. Eu só queria acrescentar que no vídeo fala que vários dias receberam é porque a equipe de acadêmicos vai uma vez só, mas outros dias da semana tem outros colaboradores. E o passe que a gente padronizou dentro do hospital é o estático, em que a gente não encosta no paciente e não move durante as nossas atividades na quinta-feira. Então, só para complementar, na verdade, não falando mais em quanto trabalho, eu queria fazer um convite mesmo a quem está aqui, principalmente aos acadêmicos que estão aqui presentes, que acreditam no passe, busquem, através dos núcleos de humanização da universidade de vocês, toda universidade, qualquer hospital, geralmente tem um núcleo de humanização hoje, então busquem esses núcleos, porque o nosso trabalho é vinculado ao núcleo de humanização. E conversem mais sobre isso na universidade de vocês, com os pacientes, busquem tentar mesmo ajudar, abordar isso, porque a gente já sabe enquanto espírita que é eficiente, que é benéfico. A gente faz os estudos e a gente sempre tem os significados positivos, né? E longe de nós querer que só o passe seja feito, seja realizado, a gente sabe que existem outras atividades também, reiki, yoga, e a gente, inclusive, lá em Iberaba, a gente tenta até estimular essas outras atividades a pesquisarem também, né? Não para competir, mas para que a gente possa literalmente unir um pouco mais, né? A espiritualidade durante o tratamento, durante o processo de cura, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo de poder trazer um pouquinho do que a gente vive lá. E se alguém quiser conhecer um pouco mais, esse vídeo no YouTube, se você colocar passe em hospital, ele já aparece completo. E quiser também visitar as nossas atividades, tanto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, quanto da Universidade de Iberaba, as portas estão abertas. E só mais uma ratificação, a professora que fala do CRM, ela é professora de Medicina de Família e Comunidade, lá de Iberaba, ela é a doutora Fabiana. E hoje, eu tive a oportunidade de ser aluna dela e contar para ela que existem sim já pesquisas que comprovam, né? E ela é muito, assim, receptiva, no final do vídeo ela demonstra isso, que ela também acredita que é importante. Então, assim, só para não deixar um significado diferente do que eu consegui passar para vocês. É isso, muito obrigada, gente, boa tarde. Música Música Legenda Adriana Zanotto